Ó, vamos dar um salve especial aí, ó. O Felipe, o que é o Nundoto? Lucas, Lucas Matias. Lucas e o outro? Yuri. Yuri. Ô, é nós que estamos juntos aí, os três mosqueteiros. É salve, é salve, salve, cara. É salve, salve. Cadê o cara, mano? Valeu aí, mano. Tá leitando o cliente também. Valeu, mano. Caralho, o que tem esse aqui, amor? Tá gelado. Oi. Oi. Volta o Nundoto. Fala aí, pessoal, o que quer falar o Franky? Que nos deixamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um game para a gente. É, 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 é. O Heiko? Estamos aí com convidados aí no TS. Tamo aí com os brasileiros aí o Slow e o Ruan e se apresentarem aí, gente. Ó o pessoal aí, hein, galera. Bora aí, rapaziada aí, beleza, mano? Pega aí, fala aí. Duas apresentações no mesmo vídeo aí, eu acho. Ai sim, vamos lá. Vai ser um vídeo pequeno, comecei a gravar já da metade aí. Então vamos lá, pô pra gameplay, bora dar bala aí, bora dar bala pelas laterais. da bala não agora que da bola pouca gente eu sou o tipo de cara que eu sinto muito que eu sei que é um belo cheater na sala é sério no meu time ou no teu eu tomei eu tinha um velho aqui já eu sei que é um garoto muito bom meu cara ah meu deus dois jogando de boa mano cara entra de rádio eu não tô acreditando quem tá de raque quem tá de raque o cara no meu time eu vou aqui na caixa econômica aqui embaixo boa sorte vai lá da minha conta lá rapaziada tá aí meu canal tá gravando ainda eu não tô gravando mais que eu tomei um DC bravo aqui velho mas eu vou pegar as melhores cenas e vou é de tipo vou fazer vou editar aqui de boa ninja e aí prazer mano tamo junto sempre acompanha o vídeo lá fico rindo macha muito nada também mesmo nem vai jogar muito valeu você já tem canal não né não eu não sei quem tem um slow mano só sei que a galera é humildão para casa eu tenho cana eu acho que tem canal de cá também sim o cara que eu mais queria conhecer nesse clã do vídeo velho era o Mugol mano Puta Mugol Mácia também mano que eu queria dar uma brava com o Mugol velho por isso mesmo ele é mais carregado que eu acho que você vai dar uma granada para depois de muito tempo eu encaixei meu eu acho que eu acho que eu tô na conta fake aqui sabia nem que tinha que eu não sei que você vai dar uma granada Ah, depois de muito tempo eu encaixei um spray, mano. Ô, Zulo, tu tá ligado numa fragmove 2 dos tróis? Nossa, Lê. Faz tempo, né? Faz! Faz muito tempo. Falando dois anos pra aí. Lê, que eu assisto aquele vídeo direto, que eu gosto da carnaval. Aquela época ele tava muito focado. É, tô ligado. Agora não tá mais não, por causa da... Da dor. Da vida. Um minuto, Zulo. Cara... Mas tipo assim, né? Eita, meu irmão, foi mal. Tipo, cara, é que fica até mesmo com vergonha. Puxa preciosa. Não precisa nem perguntar isso, não. Se quiser perguntar, pergunta. Dá até uma vergonha alheia. Eu queria saber, mano, como é que o cara grava aquela câmera dele. Tipo, por cima do mapa, não. É. É opção, pô. Ele grava com a câmera separada, tá ligado? Eu, eu uso... Eu uso, tipo, no Action, eu conturo isso. Que eu uso o Action pra gravar. Então, no Action já tem a opção, tá ligado? Aí fica na opção do mapa. É só escolher o canto do mapa e botar lá. Bravo. Tô ligado. Ô, meu irmão, eu queria tirar uma dúvida aqui. No Action, você que grava aí com o Action. É impressão minha ou ele... Pega só a parte do áudio quando o cara tá... Falando... Quando o cara tá bem. Fazer um curso, tá ligado? Fazer um curso, tá ligado? Fazer um curso, tá ligado? Fazer um curso pra aprender a mexer no Action. Fazer um curso como um jogador profissional, mano. E só ouvindo, mano. Só ouvindo. Ah, eu vi. Isso aí tá boa. Fazer um maior granalado. Valeu, né? E queria agradecer aí o Slow, ao Juan, a todo o pessoal que colou aí no TS, que eu não sei o nome, né? Mas vai tá lá. Salve, salve aí pro pessoal. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, é nóis. Deixa o like aí, mano. Se inscreve, é nóis. Tamo junto. Valeu pelo convite. É isso aí. Fui.